De volta a Juiz de Fora, agora vamos acompanhar a categoria mais rápida do motocross, que é a 250 cilindradas. Aí o público atento, um pouco na expectativa, com certeza vamos ter muitos pegas, isso porque temos aí para esta prova Jorginho Balbi, Busver de Freitas, João Paulino, Massude Nassar Neto, que é o atual campeão brasileiro, ainda Douglas Parise, Rodrigo Zem, Bernardo Malheiros Magalhães. O Jorginho com tudo aí para definir o título hoje, ele que está com uma grande vantagem no campeonato, se não definir o título hoje, aí tem tudo para definir o título de Juiz de aí, mas a história é o seguinte, nas duas últimas dúvidas ele não conseguiu a vitória e permitiu aí uma certa reação dos adversários dele, vamos ver o que acontece hoje, se hoje ele consegue bater o martelo ou se a situação vai ficar para a última corrida. E aí vai começar, está valendo! Categoria 250 cilindradas! Todos mergulhando aí para a primeira curva, o Jorginho Balbi assumindo a ponta, planto de número 3. O Rafi largou em segundo, o Rafael Ramos, mas joga aí o Rizzo assumindo a segunda presença de Rafael. Aí o líder do campeonato se vencer hoje em Juiz de Fora, garante o título o Jorginho Balbi. O Balbi que já entrou no final de semana com muito apetite, travando uma pole position aí no sábado, largando na ponta e imprimindo aí um risco muito forte do estágio inicial da corrida. Olha o Mercúrio! O que nós vimos aí foi um gate mais vazio do que nas outras categorias, né? Agora em contrapartida, os filhosos aí da categoria, os filhos são muito fortes. A diferença de tempo de volta de 5 segundos em relação aos pilotos da Ciclid, de 7 segundos em relação aos pilotos da Open, então com certeza os pilotos mais rápidos contra a Troas Nacional no momento é na categoria 250. A categoria 250 sempre afastou aí muitos pilotos, né? Porque tinha uma moto complicada de pilotar, quando o piloto cansa, né? Passa a ser uma moto muito perigosa, então normalmente a categoria é onde estão os pilotos mais afiados mesmo. Olha a pressão do Roosevelt. Número 5 pra cima do Jorginho, número 3. Hoje tem uma ausência do Paulo Stead, né? Que foi um dos grandes protagonistas aí dentro do campeonato, mas que separou o ombro e teve que passar por uma cirurgia. E teve aí o Roosevelt pressionando o Jorginho, que é o único, junto com o Massoud, que pode tirar aí o teto do Jorginho. O Massoud que ganhou a etapa de dourado e começou uma reação aí na parte final do campeonato. Vamos ver como o Massoud vai sair hoje também. E o Roosevelt indo pra cima do Jorginho. O Massoud é um piloto extremamente talentoso e ele tem como característica um ritmo muito forte nas primeiras voltas. O que tem acontecido com o Victor esse ano é que sempre nas primeiras voltas ele anda até mais forte do que o Jorginho, o Paulo Stead e etc. Mas ele acaba tendo um pouco aí de resistência, tendo acabado muito aí de uma fadiga muscular no braço. Enfim, não tá com a resistência, por exemplo, que o Jorginho tem apresentado. O Jorginho tem um atleta também, assim como os demais pilotos. Sempre com academia, treinamento. É, mas eu acredito que o Jorginho tem um regime de treinamento mais rigoroso que os demais pilotos. Ele realmente não venda muito. Jorginho, Balbi. Ele trabalha muito duro aí pra estar na produção com o cara. O salto. Roosevelt da cola. Tanto emparelhar com o Jorginho. Aproximação na curva. Consegue a ultrapassagem. Na rampa de chegada o Roosevelt. Bonito. O Roosevelt atacou o Jorginho ali na pinta e fora. Ficou, inclusive, mal posicionado ali pro cabelo de chegada. Ele fazia uma manobra ali, né, pra conseguir controlar a motocicleta. Uma ultrapassagem muito bonita e agressiva. De certa forma, surpreendente esse ataque do Roosevelt. Pra cima do Jorginho, B. É, o Roosevelt é muito veloz nas primeiras voltas. É uma característica que carrega desde a 80 cilindradas. Na 125, eu sempre gostava de ver a largada e as primeiras voltas do Roosevelt. Porque ele é muito criativo, tem uns traçados muito interessantes. E consegue um ritmo muito forte, né. Agora vamos ver como ele vai se comportar aí na liderança, né. Tendo o Jorginho atrás. Tá dando pra perceber através da pilotagem do Jorginho. Que ele tá muito determinado, né. Atrás do título hoje. E você de carona com o Jorginho Balbi. A moto dele tá balançando de muito. A procura, novamente, da liderança. Existe uma diferença aí, né. Que o Rubio tá com uma moto de 850 cilindradas. Contra o Jorginho com uma 450 cilindradas. O Rubio fez opção, né. E essa moto dele é uma moto mais leve. Uma moto mais ágil do que a moto do Jorginho. A moto do Jorginho exige muito mais força física pra pilotar. O que tá acontecendo é que todas as etapas desse ano. As pistas estão de muita velocidade. Umas pistas de alta como essa que vem de fora. Acaba que a moto do Jorginho leva um pouco de vantagem. Mas sem deixar de falar o seguinte. Pra produzir uma moto de 450 cilindradas. Durante 30 minutos, uma pista de motocross. O piloto tem que tá muito forte. E como é o caso do Jorginho. Dois lados. Aí o Marron é que venceu a última etapa. Ele tá aí cheio de moral. Acabou de ultrapassar o Rafael Ramos. E já tá na terceira posição. Muita disputa na categoria 250 cilindradas. Em primeiro, o Rúsel de Freitas. Em segundo, o Jorginho Balbi. Em terceiro, o Marron. Acabou de assumir a posição em cima do Rafael Ramos. E logo atrás do Rafael Ramos, o Douglas Paris. Deu o Marron, João Paulino. Número 11. Teve uma vitória, de certa forma, surpreendente. Na última etapa em Cianó. Mas uma bela corrida o Marron. Uma bela corrida. Ele que tem feito um campeonato muito bacana. Tem evoluído gradativamente, né? Mas acho que pouca pessoa esperava essa vitória dele em Cianó. Dando bem desde fora. O Jorginho, o piloto com a moto de 4 tempos. E que, inevitavelmente, os outros pilotos vão ter que seguir essa promessa, né, gente? O que está acontecendo é que as motes de 4 tempos estão tendo mais evolução nos últimos anos do que as motes de 2 tempos. As fábricas estão investindo mais nos motores de 4 tempos. Então, o que está acontecendo é que as motes de 4 tempos estão ficando mais modernas do que as motes de 2 tempos. E logo ali o Massoud tenta entrar na briga, né? O Massoud que teve um campeonato, vamos colocar assim, meio doidão, né? Ele começou... Cheio de alto e baixo. Cheio de alto e baixo e cometendo erros que não são características dele, né? E ele começou, ele entrou na pista certa, né, mais no final do campeonato. Mas, com certeza, teve uma temporada complicada. Mas, como é característica dele, não deixou de lutar hora nenhuma e está aí retomando a boa fase. Marrom, número 11. Passou em terceiro. Marrom, número 11. Passou em terceiro. Marrom, número 11. defensiva na resistência física mesmo. O Douglas indo para o ataque. Está em busca do terceiro lugar. Vai para cima do João Paulino Marrozinho. É o número 8. Douglas Paris baila. Douglas é um piloto muito agressivo e batalhador. É possível percebendo a tocada dele o tanto que ele te pendura na motocicleta. O que é de pendurar na bicicleta? É, o que ele está fazendo, é possível perceber que ele faz, vamos colocar, mais esforço do que a maioria dos pilotos para pilotar. É um piloto que coloca a alma na pilotagem. Você vê no Rússio andando, é um piloto que tem um estilo mais límpido que o Douglas. O Douglas, ele tem como essa característica a agressividade e peso de 125. Aí o Roosevelt, está liberando nas 250. Fechou o Jorginho Balde para trás. Em 58 e 11. Melhor volta para o Roosevelt. Está mantendo a pegada firme. Início da prova. O Rafinha, que largou na terceira posição, já perdeu mais uma posição para o Massoud. O Sude olhou para trás e deixou. Realmente desvantagem o Rafinha. O Rússio quer o atual campeão, ou melhor, o Massoud Nassar, que é o atual campeão brasileiro das 250 cilindradas. Vim para a quinta posição em Juiz de Fora. Aí está a briga dos dois. Vamos ver se o Roosevelt consegue suportar hoje a pressão. Se hoje a resistência do Roosevelt vai trabalhar. A vantagem dele para o Jorginho caiu um pouco. A verdade é que o Jorginho está muito forte, muito determinado. E tem feito corridas muito consistentes. Passou por problemas nas duas últimas provas. Mas como no caso de Dourados, onde ele teve uma queda. É uma queda perfeitamente normal de acontecer durante um campeonato longo como esse. Um nível tão alto de disputa. Piloto se explorando o máximo, o ritmo. Então, o que o Jorginho tem mostrado é que realmente ele está com uma tendência muito forte a levar esse título. E tem trabalhado de maneira muito correta. Ainda mais, apostando as diferenças. A gente tem um piloto como o Roosevelt, né? Que são piloto extremamente talentoso e rápido. Roosevelt e Freitas. Se mantendo na liderança. Você acompanhando direto de Juiz de Fora. Sétima etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. E abriram muito em relação aos dois pilotos. A briga hoje, com certeza, é entre esses dois pilotos aí da Honda. O Jorginho. O Jorginho. Está em segundo lugar o Jorginho. O Jorginho. O Roosevelt entrou muito determinado esse final de semana. Nos treinos comentados que a gente viu o PCV como ele estava ficando frustrado de ter as tentativas dele fracassadas diante do temporal que o Jorginho cravou, né? Mas em nenhum momento ele desistiu colocando uma tocada muito agressiva como ele está fazendo aí na bateria. Vamos colocar que, definitivamente, ele não jogou a toalha, né? Ele está tentando, até o último momento, engrossar o campeonato para cima do Jorginho. Aí você de carona com o líder do campeonato, o Jorginho Balbi. A situação, no momento, é muito tranquila para o Jorginho. Porque se a corrida acaba nesse formato, o Jorginho vai com 19 pontos de vantagem em relação ao Roosevelt para a última corrida, sendo que são 25 pontos em jogo. Então, muito tranquila a situação do Jorginho. E se ele passa o Roosevelt, aí é correr para o braço. Aí é campeão, antecipado. Aí é campeão. Ele está indo para cima. Está querendo decidir, hoje mesmo, o título Jorginho Balbi. Está em segundo lugar. Ele está indo para cima do Roosevelt. Praticamente, não há diferença entre os dois. Por dentro, o Jorginho Balbi. Eu troco o Roosevelt. Agora sim, Jorginho Balbi. Está vindo por fora, por dentro o Roosevelt, na recuperação. E completa mais uma volta em primeiro Roosevelt. Olha o tombo. Tem piloto no chão. Muita poeira. Tratou de sair logo da pista o Fernando Pinheiro. Nada com ele. Aí a disputa pelo primeiro lugar. Jorginho e Roosevelt. Jorginho! Assumindo a ponta. E o Rúzio errando o traçado. É, na verdade, ele não chegou a, assim, efetivamente errar o traçado. O problema é que o Jorginho ficou com a preferência. E tudo indica que ali tinha um caminho muito melhor do que o alternativo, né? Então, o Rúzio acabou perdendo todo o momento ali da sequência de saltos. Mas andaram um bom tempo lado a lado. Foi uma disputa muito bacana essa aí pra primeira posição. Aí o Jorginho reassumindo a ponta. E terminar assim é campeão brasileiro das 250 cilindradas neste ano de 2003. E a disputa vai na terceira posição entre o Marron e o Douglas. E o Marronzinho ali, se segurando. E o Chumbinho e o... desculpa, né? O Jorginho foi passar o Roosevelt. Ele atacou e colocou muita agressividade pra ver se define a situação logo. E o Douglas ultrapassando o Marronzinho. Que é terceiro na prova, Douglas Parinzi. Fechou pra trás o João Paulino Marronzinho. O terceiro colocado, piloto de número oito. Juiz de fora. Oferecendo bons pegas. Campeonato brasileiro de motocross. Deixando o Bernardo Benz pra trás. O Douglas. Bernardo que a esta altura é retardatário. O terceiro colocado, Douglas Parisi. Firme na tocada. Agora o Jorginho Balbi. Deixou pra trás. De vez o Roosevelt. Se continuar abrindo esta vantagem vai ficar fácil pra ele em juiz de fora. Faço entre aspas. É, porque o Jorginho... Porque ele teve que brigar muito pra tá aí. Não, e tá num ritmo impressionante. Foi ele passar o Roosevelt, ele começou a atacar. Mesmo porque ele sabe que o Roosevelt tá vendo muito bem hoje. Pra ele garantir esse primeiro lugar, ele vai ter que acelerar muito é o que ele tá fazendo. Ele assumiu a posição e tratou de imprimir um ritmo muito forte e consistente. Pra ver se ele consegue definir o campeonato hoje. Vai ser o primeiro na carreira dele. Ele que ano passado brigou diretamente pelo título com o Massoud. É, vai ser o primeiro que ele teve na categoria de 250. Ele que já foi campeão na 125. A 125 cilindradas. Apenas 250 tem um gostinho a mais, não é bem? É, porque acaba sendo a categoria principal, né? E ainda mais esse ano, onde os pilotos mais sábados, sem dúvida nenhuma, estão na categoria 250. O Marcos Cordeiro. O Marcos Cordeiro. Vamos no lugar o Marcos. O Marcos que não tá tendo nenhum final de semana muito feliz. Ele que começou a ter um bom rendimento aí no final do campeonato. Hoje ele tá aí, né? Não conseguindo achar o ritmo adequado. Eu já vi. Mas com tranquilidade, a curva, a batinha ali. É, ele tá começando a abrir um pouco, mas nada muito significante não. Então, logo atrás ali, né? A diferença aí, mais ou menos, de meio segundo por volta, ou talvez um pouco menos. E temos que trabalhar duro aí pra defender esse tipo. O ponto da moto do Jorginho Balbi. É, nessa hora é difícil de manter a concentração, né? Porque o piloto começa a torcer contra o relógio, né? Doido pro tempo passar e parece que as voltas vão ficando cada vez maiores. Então manter o foco na pilotagem começa a ficar cada vez mais complicado. Mas o Jorginho não tem outra alternativa a não ser acelerar forte e conseguir segurar essa diferença em relação ao rumo. Aí se sagrando o campeão brasileiro 2003, categoria 250 cilindradas Jorginho Balbi. Outro mergulho. Tome potência. É, essa pista de ir de fora acabou não esburacando muito, né? Não chegou a deteriorar demais. É lógico, formou buracos, etc. Mas tá permitindo os pilotos manter um nível muito bom de pilotagem. E outra coisa, o clima tá agradável, né? Então o ritmo tende a ser forte até a bandeirada. E todo o esforço do Jorginho. Você foi de carona com ele. E a curva. O Jorginho tem feito os traçados muito interessantes com essa moto. Ele mudou muito a pilotagem dele de um ano pro outro. E eu acredito que essa mudança tenha vindo só pela mudança de cilindrada. Ele realmente passou a conversar muito bem com essa moto. Mudou de uma tocada extremamente agressiva, que era a que ele tinha, 450 cilindradas. De uma tocada muito macia e precisa com essa 454 tempos. Que mostra até um amadurecimento do piloto, né? É, com certeza, né? É difícil saber exatamente se ele amadureceu por causa da confiança que a moto permitiu ele ter. Ou se foi, ele melhorou realmente a tocada dele porque ele amadureceu, né? O certo é que o Jorginho de 2002 pro Jorginho de 2003 a diferença é muito grande. Os comentários Bernardo Malheiros Magalhães. E essa briga aí que tá interessante entre o Marrom e o Douglas. Marronzinho agora pressionando. Dois pilotos que cresceram muito aí no estádio final do campeonato. A briga pelo terceiro lugar. Número oito, Douglas Parise. Número onze, João Paulino Marronzinho. Praticamente não há diferença entre os dois. Daí o Marronzinho. Saiu uma entrada por dentro da curva. E se recuperou o Douglas. Vai se mantendo o Douglas. Outra investida do Marronzinho. Tá bonita a disputa pelo terceiro lugar. Aproveitou a canaleta na vista, o Marronzinho. O Douglas preferiu o traçado mais limpo. Vai se mantendo o Douglas. Boa disputa aí, tá divertindo bem. É como o Marron tá tentando várias alternativas. Tá sendo muito criativo. Alternando muito o traçado, né. É muito bacana isso. O Marron mostrando que tá realmente um grande foco. Porque quando o piloto tem tanta facilidade assim de alternar o traçado, é porque ele tá muito bem fisicamente, psicologicamente, e antes de tudo afiado pra você. Bons pilotos. Douglas Parise e João Paulino Marronzinho. Marronzinho que ganhou a última etapa em Cianorte. Faturou 25 pontos. E tá aí brigando pela terceira colocação em Juiz de Fora. É a penúltima etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. Ainda vamos ter de um dia aí, São Paulo. Conseguiu abrir uma pequena. Agora não. Outra aproximação do João Paulino. A briga tá muito apertada. Tá muito apertada. Nessa altura não dá pra falar em vantagem. Aí. Ele pra cima o João Paulino. Os dois praticamente juntos na curva. Belíssima ultrapassagem do João Paulino. Vamos ver se vai ter troco. Por dentro. Douglas Parise e João Paulino fechando a porta. E pra completar mais uma volta. O Douglas fechou mesmo o Marronzinho. Teve assim muito pouco espaço pra fazer a ultrapassagem. Mudou tudo e o Douglas fechou de uma vez de próxima maneira. Então o Douglas ultrapassagem foi um local extremo. Na conta. Na conta. Aí o João Paulino. Terceiro lugar. Vê se vai ter fôlego. Pra continuar brigando por essa terceira colocação. O Douglas Parise. Marronzinho abrindo uma pequena vantagem. Sobre o Douglas. Dois indo pro mergulho. Vê se vai ter fôlego. É a categoria. 250 cilindradas. A mais rápida. Do campeonato brasileiro de motocross. É a categoria. Do campeonato brasileiro de motocross. Aí o líder Continua na ponta Jorginho Balbi Se continuar assim Leva o título É campeão antecipado 2003 Se permanecer em primeiro lugar Jorginho Balbi Duas voltas pra ele Aperta o título Pertíssimo do título Jorginho Balbi Fez a curva com tranquilidade A diferença dele pro Roosevelt Que não é tão grande assim Roosevelt É a melhor prova do Roosevelt No campeonato Porque se ele já tinha mostrado Essa velocidade E o início de prova Muito forte Vamos colocar que é a primeira vez No campeonato Que ele mostra aí O final de prova forte também Tá muito perto o Balbi E com certeza E com certeza Era o que tava faltando pro Roosevelt O mais sem licença Mas teve que dar o desconto Por ser o primeiro ano dele Na categoria 250 E essa transição Nunca é a coisa mais fácil Pra se fazer Mas antes de tudo Também o que nós temos que falar É que esse título aí Que tá cada vez mais próximo do Balbi É muito merecente Ele foi o grande Que o bloco da temporada Esse ano É o Jorginho Pra cima da história com tudo Vem voando em juiz de fora Jorginho Balbi E pra ser campeão em casa Piloto de Belo Horizonte O pai dele Antônio Jorge Balbi Que tá feliz da vida uma hora dessa Por enquanto Bem aflito Última volta Mas aí Esses dois minutos aí Que estão separando o Jorginho De um título muito sonhado E trabalhado Última volta pra ele Jorginho Balbi Por enquanto a família Toda amica Mas é uma família que merece Porque eles trabalham Em conjunto E livres Então O pai como mecânico O Jorginho Então Sem dúvida nenhuma Uma história bacana Dentro do esporte Vai tocando a sua moto Quatro tempos Jorginho Balbi Menos de uma volta Pra ele se sagrar Pela primeira vez Campeão brasileiro Das 250 cilindradas Ele que já faturou A 125 E pra ganhar mais um título No motocross Belo salto Belo salto Talvez aproveitando bem o canto da pista Ih, olha o Douglas Fazendo uma boa prova Pra trás o Douglas Tá dando caro aí mesmo Problema com a moto Tá aí o Jorginho Já recebendo um aplauso Do público Vem pra ser campeão brasileiro Jorginho Balbi Tá comemorando Bandeirada para Jorginho Balbi Campeão brasileiro 2003 Da categoria 250 cilindradas Tá aí o João Paulino Aí o replay A queda do Douglas Parise Caiu muito bem o Douglas Ele se levantou na sequência Ficou um Não, ele com certeza Não teve Ponto com péssimas consequências Na hora a calça rasgou Realmente preocupante O ponto do Douglas Ele bateu muito forte Aí recebendo atendimento Do pessoal da CBN Mas Como Tristeza pro Douglas Mas Está bem Tá bem Isso é o que importa Enquanto isso A felicidade Do Jorginho Balbi Campeão brasileiro 2003 Na categoria 250 cilindradas Como você mesmo disse Bem Magalhães Jorginho trabalhou muito Nesse tiro Muito Um trabalho muito duro Mesmo A minha atraso Nesse tiro Aí o Rafinha fez uma boa prova Uma excelente largada Manteve um bom ritmo Rafael Ferreira Ramos Chegou em quinto O Massoud Com um quarto lugar aí Depois Um campeonato complicado Com o Massoud Fez de alt-bar Aí o Massoud Que perdeu o posto Justamente hoje De atual campeão brasileiro O Jorginho Balbi Aí o João Paulino Marrozinho Eduardo Edu da roda Obrigado Edu Beijo no seu coração E segundo o Roosevelt Obrigado 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 Mais uma vez Bele a corrida do Roosevelt Também Excelente campeonato É o Roosevelt Que mostra Que adaptou bem A 250 E ano que vem Segura o rapaz Um ano de experiência Nas costas Mas foi brincadeira É o Jorginho Comemorando muito o título Nem era pra ser diferente Campeão brasileiro 2003 Categoria 250 Cilindradas Jorginho Balbi Agora aquele bate-papo Com os vencedores Foi ótimo A pista Tava Tava boa Eu que Até Metade do campeonato Tava Tava meio devagar Tava com moto velha Tudo Meu pai trocou o carro dele Numa moto nova Pra mim Tô vindo andando forte Tô chegando Nesse 3 primeiro Das duas Última etapa Pra cá Tô me dando muito bem Espero na última Fazer melhor ainda Pro ano que vem Vim com um patrocínio mais forte É No começo da prova Tava muito bem Tava me sentindo bem confiante Tava andando bem redondo Fluindo bem Só que Infelizmente Tive um problema na embreagem O regulador Soltou totalmente o cabo E eu fiquei totalmente sem embreagem Isso Impediu um pouco De eu andar melhor Não sei se tivesse com a embreagem Eu conseguiria segurar o Balbi Que ele tava também muito rápido Mas Eu Levei desvantagem um pouco com isso Mas Tô muito feliz Meu braço já tá bem melhor Do que tava no começo da temporada Já consegui ir até o final Sem ele ter travado Mas o Balbi já foi campeão Ele tá de parabéns E agora eu vou lutar pela vice-liderança Eu já tô vice Com o Balbi na quarta colocação Abri um pouquinho Espero na última etapa Ser o vice Vice-campeão Olha Foi a melhor corrida da minha vida Hoje agora eu já posso dizer Tive um dia muito feliz Eu que vim fazendo um campeonato aí Bem perfeito Até a quarta etapa Depois tive duas etapas bem complicadas Mas sabia que em casa Ia ser a pressão maior Mas que dava pra conquistar os títulos Então eu vinha sonhando com isso Sempre sonhei em ser campeão Mas fechar um campeonato em casa Quando eu vi que saiu o calendário Viu de fora Eu falei Esse ano vai dar pra ser em Minas Gerais Treinei pra isso E graças a Deus Sou muito emocionado Minha família inteira aqui comigo Vários amigos Então eu acho que isso é gratificante demais Estou super feliz A prova hoje foi super difícil O Roosevelt me incomodou Passou Eu fiquei muito tenso Acalmei Voltei e passei ele E graças a Deus conseguimos aí Esse título antecipado Que eu acho que não é meu É nosso É de toda a minha família E também dos patrocinadores Honda Móbil Recreio Volkswagen ASW Pirelli Master Freios E Academia de Ida Training Então eu dedico esse título aí A todas as pessoas Que trabalharam junto com a minha equipe E fizeram com que a gente pudesse Trazer esse título de 2003 Estou muito feliz E não deixa de ser Um pouco de um desabafo Pelo de 2002 Que foi um título Que eu tinha tudo pra vencer E não venci Valeu Pode comemorar Jorginho Balbo E você merece Campeão Brasileiro 2003 Da categoria 250 cilindradas Aí o Jorginho Balbo Levantando este Grande título De fotocross brasileiro É Bem Magalhães Um título merecido Um título gigante Novo 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 E aí o momento da chegada Muita comemoração É pra ser diferente Campeão 2003 250 cilindradas O título é dele Jorginho Balbo E até a próxima Com mais uma etapa Do Campeonato Brasileiro De motocross Jorginho Balbo